Prepare-se para o verdadeiro espetáculo da cultura gaúcha. São mais de 20 anos de música sul-brasileira. Da Serra Gaúcha para todo o Brasil e além fronteiras, vamos receber com o carinho de vocês os campeiros. Supo no palco, amo quem monta no podro, tomo por gosto, a madrugada e a cantiga. Quando um gaiteiro abre a gaita e mete trango, faço limpar os bancos dos meus versos a moda antiga. Esta herança já passou de pai pra filho E tem estilo que foi forjado em galpão Pois um campeiro nunca troca o atavismo Pelo modismo dessa tal evolução Eu sou campeiro e nunca vou mudar meu jeito É meu direito ter no sangue a tradição Quando abro o peito faço a sala balançar No meu cantar que mostre a graça deste chão Estas noitadas aumentando experiências Cruzei querências pro sondangos animar A este ofício trago dupla gratidão Pois a viva tradição cuida sustento pros meus piás Esta é a vida de um campeiro de alegria Nos olhares das gurias eu denom a inspiração Pois quando o sol vem dar bom dia pra fuzar Gato na marca e vou plantar no outro dia então Eu sou campeiro e nunca vou mudar meu jeito É meu direito ter no sangue a tradição Quando abro o peito faço a sala balançar No meu cantar que mostre a raça deste chão Quando abro o peito faço a sala balançar No meu cantar que mostre a raça deste chão No meu cantar que mostre a raça deste chão Obrigado Caxias do Sul Nós os campeiros amamos Amamos vocês do fundo do nosso coração Vocês são a nossa verdadeira razão de ser Cidades vizinhas de outros estados que estão presentes Receba o carinho e o calor da Serra Gaúcha E também da família Os Campeiros Eu então não tenho bodega Fica mais de quinze lego Algo lixo lá da vila Mas vem lá de vez em quando Passa o turco masca-teando Cobrando, tentando os pilares Graça a poeira da estrada Numa bula carregada Que chega a xemeir de peia Tapeia o chapéu de couro Em bilhão de tete de ouro Com uma boca nas orelhas Tem promoção, chega pra ver Masca teve defiado e não conseguiu desentecer Busca fundar até ouvir lá O turco é mais conhecido Do que nota de ouvir lá Tem promoção, chega pra ver Masca teve defiado e não conseguiu desentecer Busca fundar até ouvir lá Não bate, tem falem Que o turco velho é mais conhecido Que nota de ouvir lá O turco vende de tudo Tem promoção, tem pelego, cabinudo O chapéu de bar de cachorro Tem vestido pra prendinha Ele é peda, tem cheirinha E charuto pra desmachor Bando lá de dois meninos Tem 22, argentino e bombacha da capital Comprimido, milagroso, puxilua E o parceiro levanta a sua moral Tem promoção, chega pra ver Masca teve defiado e não conseguiu desentecer Busca fundar até a vila O turco é mais conhecido Do que nota de ouvir lá Nem promoção, chega pra ver Masca teve defiado e não conseguiu desentecer Busca fundar até a vila O turco vai é mais conhecido Do que nota de ouvir lá Roupa as cartas de passagem Traz o mundo na bagagem Faz a festa domingão Mas se esconde o caloteiro Pois o turco por dinheiro É gostinha por menção Masca teve em é do tempo Que palavra é documento E o cheque é filme É pinguaré Caso o cliente insista Parcela é pediativista Mas na desconto não pode Tem promoção, chega pra ver Masca teve defiado e não conseguiu desentecer Busca fundar até a vila O turco é mais conhecido Do que nota de ouvir lá Tem promoção, chega pra ver Masca teve defiado e não conseguiu desentecer Busca fundar até a vila O turco veio O turco veio É mais conhecido que nota de ouvir lá O turco é mais conhecido Que parceira de campanha E tem gente que encomendou pro turco Vestido de válido do mundo Chega pra ver Encomendou Uma canha de Santo Antônio da Patrulha Encomendou Pergonizada de hoje em dia Que não tomou mais no couro Encomendou O comprimido azulzinho Pra levantar a moral do pensante Vamos lá Até a vila De falante é que o turco veio É mais conhecido Que nota de ouvir lá O turco veio Que nota de ouvir lá E o turco veio Que nota de ouvir lá Que nota de ouvir lá Que nota de ouvir lá Quando resmunga uma gaita num galpão Até o vento se põe a cantar ao lar Assobiando melodias de sentimentos Cruzando a noite em balada ao luar E no bailado da milonga casais que dançam Ao som da gaita que floreia sem parar Em algum baile em qualquer canto do universo Corações se unem num desejo de amar Chora gaita que é parceira Testemunha de um amor No meu peito só restou o perfume dela Linda donzela minha querida flor Chora gaita que é parceira Testemunha de um amor No meu peito só restou o perfume dela Linda donzela minha querida flor Chora gaita Que é parceira que é parceira E no meu peito só restou o perfume dela E no meu peito só restou o perfume dela E no meu peito só restou o perfume dela Linda donzela minha querida flor Chora gaita que é parceira Chora gaita que é parceira Testemunha de um amor No meu peito só restou o perfume dela Linda donzela minha querida flor Linda donzela minha querida flor Chora gaita que é parceira E no meu peito só restou o perfume dela Linda donzela minha querida flor Valeu Caxias, obrigado pelo carinho Valeu Vem de semana tem rodeio e tem carreira E domingueira pra quem gosta de dançar Tem carnet gorda, china linda e cordiona E trago largo pra quem quer se emborrachar Eu dou sem praça, tá sovado e preparado Pois eu fiquei até mesmo as primeiras vai laçar Meu zeno negro de churumiga nas patas Já delgaçado só esperando a resargar O meu lance e o meu cavalo Me acompanham já de longas Com violão e a garganta Me defendo das milongas Com violão e a garganta Me defendo das milongas Com violão e a garganta Com violão e a garganta Com violão e o meu leitura Com violão e a garganta Com violão e a garganta O meu mão e a garganta Me defendo nas milongas Fim de semana tem rodeio e tem carneira E domingueira pra quem gosta de dançar Tem carne gorda, sinalina e candiona E trago largo pra quem quer se aborraçar Todos abraçam a sua voz de preparado Pois a piqueta e vez primeira vai lançar Meu zeno negro de churumingar nas patas Já deu gastado só esperando a reslargar O meu lance e o meu cavalo Me acompanham já Com o meu mão e a garganta Me defendo nas milongas Com o meu mão e a garganta Me defendo nas milongas Isto é Rio Grande do Sul Tem cultura, tem amor e tem tradição Quando uma raiza chora minga O meu peito estremece É o Rio Grande que floresce No braseiro de um fogo de chão Na ceiba pura do chimarrão Lembrando nossos ancestrais Tempos bons que não voltam mais E nos enchem de emoção Tempos bons que não voltam mais E nos enchem de emoção Isto é Rio Grande do Sul Tem cultura, amor e tradição Desbravando as patas de cavalo O meu canto é campeiro eterno Brotando a alma e do coração Brotando a alma e do coração Brotando a alma e do coração Nas bailantas de um fundo de campo O bom meio de um violão Jogo de osso, carreira e castração Ainda estão presente na alma Os farrapos pelando com calma E o grito de cepete arajú Um laço trançado de couro cru Brotando a alma e do coração Brotando a alma e do coração Brotando a alma e do coração Com calma... Brotar da alma e do coração Isto é Rio Grande do Sul Tem cultura, amor e tradição Desbravando a potas de cavalo O meu ramo é campeiro, é terrúnio Brotar da alma e do coração Hoje me largo pra serra Vou dever minha infância Pra beber da água pura E tomei quando criança Encontrar os meus parceiros Nas provas de gireteada Nos domingos de carreira Com frustância animada Um abraço na família E um beijo na minha amada Um abraço na família E um beijo na minha amada Como é, vou voltar No lugar onde eu nasci No meu mundo de guri, canto alegre e sabia Como é, vou voltar No lugar onde eu nasci No meu mundo de guri, canto alegre e sabia Como é, vou voltar Olha só que dia lindo Desporta no horizonte É um presente lá de rio Que Deus cria todo instante Hoje eu volto de a cavalo Era isso que eu queria E depois do ano às tardes Vou fazer o que eu fazia No meu peito, uma ansiedade No coração, alegria No meu peito, uma ansiedade No coração, alegria Como é, vou voltar No lugar onde eu nasci No meu mundo de guri, canto alegre e sabia Como é, vou voltar No lugar onde eu nasci No meu mundo de guri, canto alegre e sabia Como é, vou voltar No meu peito, uma ansiedade Como é, vou voltar No lugar onde eu nasci No meu mundo de guri, canto alegre e sabia Como é, vou voltar No meu peito, uma ansiedade No meu mundo de guri, canto alegre e sabia Como é, vou voltar Uma música muito especial Que eu e meu pai tivemos a grande inspiração de compor há dois anos atrás A música se chama Deus Quem Sabe Eu gostaria de chamá-lo ao palco Pra dividir essa composição com vocês Percorrendo o Brasil lá fora Com o meu canto de guri, canto alegre e sabia Com o meu canto que marca gaúcha Na garganta eu não abençoado A estrada longa eu aguento O carinho do povo é o carinho do povo é o que vale Se o peito tem fibra e talento O restante é só Deus quem sabe A estrada longa eu não abenço O carinho do povo é o que vale Se o peito tem fibra e talento O restante é só Deus quem sabe De menino criei a esperança De levar música aos corações Multidões sorrindo e cantando Demonstrando suas emoções Melodias de amor e paz Integrando todas as nações Se o que canto sai da minha alma Que se espalhe por mil gerações A estrada longa eu não abenço A estrada longa eu aguento O carinho do povo é o que vale Se o peito tem fibra e talento O restante é só Deus quem sabe A estrada longa eu aguento O carinho do povo é o carinho do povo é o que vale Se o peito tem fibra e talento O restante é só Deus quem sabe 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 Mulher gaúcha Mulher gaúcha prenda brasileira Da serra fronteira é da flor deste rincão Símbolo de amor, paz e ternura Nos lábios tem doçura e afaga o coração Parceira do mate, paz lindas do dia Com alegria enfrenta qualquer situação Que Deus te dê saúde Por onde andares Essa mulher mais linda Minha paixão Prenda linda do meu coração Mulher de fibra, exemplo de fé Teus olhos lindos sempre me encantam Por isso eu canto pra ti, mulher Tem mãos calejadas quando linda no campo Mas é um encanto cortando os trigás Teu perfume é da flor de jasmin E os teus carinhos não esqueço jamais Vivendo na cidade a guerreira do lar Tem andar sereno, firme e macio Morando no campo, sem a fronteira Mulher gaúcha és princesa do Brasil Prenda linda do meu coração Mulher de fibra, exemplo de fé Teus olhos lindos sempre me encantam Por isso eu canto pra ti, mulher Prenda linda do meu coração Prenda linda do meu coração Mulher de fibra, exemplo de fé Teus olhos lindos sempre me encantam Teus olhos lindos sempre me encantam Por isso eu canto pra ti, mulher Prenda linda do meu coração Mulher de fibra, exemplo de fé Teus olhos lindos sempre me encantam Por isso eu canto pra ti, mulher Mulher de fibra, exemplo de fé Sentimento da cor de uma bandeira Sentimento da cor de uma bandeira Mulher de fibra, exemplo de fé E os corações é tudo que sempre quis Vou cumprindo minha missão De cantar em qualquer lugar Ver o povo sorrir contente Não sei quando irei parar Vai, meu canto com o vento Tenho ela no pensamento Meu destino é viajar Vai, meu canto com o vento Já estou louco de saudade Quero tanto te encontrar Quanto eu senti meu nome, Felipe Lé Hoje estou cantando aqui Amanhã, onde não sei Em algum palco da vida Com certeza estarei Saudade trago no peito Dos lugares que passei Dos amigos das noitadas Qualquer hora voltarei Vai, meu canto com o vento Tenho ela no pensamento Meu destino é viajar Vai, meu canto com o vento Já estou louco de saudade Quero tanto te encontrar Vai, meu canto com o vento Tenho ela no pensamento Vai, meu canto com o vento Tenho ela no pensamento Meu destino é viajar Vai, meu canto com o vento Já estou louco de saudade Quero tanto te encontrar Quero tanto te encontrar Quero tanto te encontrar Amém 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 Sucesso nos campeões aí Sentimentos Cada vez que eu abro folha nessa gaita E me desmancho em agordes com sentimentos Talvez seja pra esquecer aquela China Que por querer me causou tanto sofrimento Cada nota que o pole sopra pra fora É um pedaço da vida desse peão Que por se encambixar assim profundo Só conseguiu machucar seu coração Que por se encambixar assim profundo Só conseguiu machucar seu coração O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor Hoje vivo procurando algum motivo Pra que eu possa outra vez recomeçar E estou certo nos braços desta canção Vou poder um novo rumo encontrar Ó prendinha que agora estás ao meu lado És o acorde mais lindo desta canção A comunhão A comunhão entre tu e as melodias Trouxe de volta o amor ao meu coração A comunhão entre tu e as melodias Trouxe de volta o amor ao meu coração O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor Mais uma milonga romântica Mais uma milonga apaixonada nos campeões Chuva, chuva de verão Onde andam os olhos verdes Que passaram em meu viver Deixando amor e perdura E a doçura no amanhecer Tal qual chuva de verão Que se chega e vai embora Cruzaste em minha vida Hoje o meu coração chora Tal qual chuva de verão Que se chega e vai embora Tal qual chuva de verão Que se chega e vai embora Volta logo Vem me ver Somente com teus carinhos Irei deixar de sofrer Teus carinhos aí Chora que tá aqui O teu jeito está gravado Bem no fundo do meu ser Ainda sinto o teu perfume A cada noite Vem me descer Meu violão chora triste Só ele me faz companhia Mas tenho esperanças De rever-te algum dia Volta logo Vem me ver Volta logo Vem me ver Somente com teus carinhos E nem deixar de sofrer Chuva de verão Pra quem ama Quando o sol vem despontando E a lua se despede Os pássaros gorgeando É a vida que prossegue Bato os de sois de fogo Para a água a quentar Pois antes de ir pra lida Tenho ofício de matear Vou tratar o bicharedo Tenho eles como irmão Pois são os meus companheiros Morando neste rincão Cavalo, porco e ovelha Eu cusco que é matreiro Anuncia as visitas É meu guarda e meu parceiro Moro no fundão de campo Aqui no sul do meu país Agradeço a Deus por isso Sou gaúcho e sou feliz Moro no fundão de campo Aqui no sul do meu país Agradeço a Deus por isso Sou gaúcho e sou feliz Esta é a vida aqui na estância Bem junto da natureza A ganância vive longe Isto sim que é riqueza Cê come churrasco gordo É a boia natural Canha pura nunca falta Para levantar o astral Vez em quando tem fandango Isto é lá no povoeiro Cê dança de pé trocado Bem no estilo campeiro Juntinho da prenda linda Dando amor ao coração Jogo de osso e carreirada Também tem nesse retorão Moro no fundão de campo Aqui no sul do meu país Agradeço a Deus por isso Sou gaúcho e sou feliz Moro no fundão de campo Aqui no sul do meu país Agradeço a Deus por isso Sou gaúcho e sou feliz Agradeço a Deus por isso Sou gaúcho e sou feliz Moro no fundão de campo Aqui no sul do meu país Agradeço a Deus por isso Sou gaúcho e sou feliz Moro no fundão de campo Aqui no sul do meu país Moro no fundão de campo Aqui no sul do meu país Agradeço a Deus por isso Sou gaúcho e sou feliz Moro no fundão de campo Aqui no sul do meu país Com cabacos do ofício, faço fogo na fogueira Com água do Guaíba, faço xiar a chaleira Tomo um gole do amargo da saudade, erva buena da palmeira Vou revoltando querências, ajojadas com o rio grande Com este papo na garupa, em qualquer lugar que eu ande Com este papo na garupa, em qualquer lugar que eu ande Tenho orgulho e honra de convidar meu irmão Iedo Silva Uma das grandes vozes do Rio Grande do Sul, canta com os cantoros Na minha mala de garupa, não me falta quase nada Cachaça de Santo Antônio, uma guapa pendurada Com o bom de sobradinho, com a palha bem cruzada Vou revoltando querências, ajojadas com o rio grande Com este papo na garupa, em qualquer lugar que eu ande Com este papo na garupa, em qualquer lugar que eu ande Vou revoltando querências, por este mundão de meus Com o carinho de vocês Reparo meu carreteiro, a minha moda canteira Charque gordo de bagé e o arroz de cachoeira Temperado com a corjona e uma cantiga missioneira Vou revoltando querências, ajojadas com o rio grande Com este papo na garupa, em qualquer lugar que eu ande Com este papo na garupa, em qualquer lugar que eu ande Meu bingo vem estropeado Tocou a semana inteira, me põe uma pinga tratada Cá pras bandas da fronteira Vou desensilhar o bingo de domingo, com essa segunda-feira E repontando querências, ajojadas com o rio grande Com este papo na garupa, em qualquer lugar que eu ande Com este papo na garupa, em qualquer lugar que eu ande Com este papo na garupa, em qualquer lugar que eu ande Obrigado meu irmão Iedo Silva Que Deus te ilumine, te dê saúde Pela participação no DVD dos Campeiros Obrigado os Campeiros, obrigado Felipe, obrigado Catia Vamos mostrar o que você dança, seu chão, meu irmão Iedo Silva Campeiro Campeiro, Campeiro, Campeiro que me orgulha este chão Escuta, Campeiro, este chão na pé que fala sobre teu irmão Campeiro, Campeiro, Campeiro Sejas forte na tua jornada Que o patrão diga e sempre te proteja Presenteando com a beleza da natureza abençoada A vida não é fácil no interior Com os calejadas do osso, do osso Campeiros sabemos o teu grande valor Por isso é que exaltamos o teu amor Campeiro, campeiro Campeiro, que orgulha este chão Escuta, campeiro Este chamamé que fala sobre o teu rincão Campeiro, campeiro Campeiro, sejas morte na tua jornada Que o patrão te guia e sempre te proteja Presenteando com a beleza da natureza abençoada Campeiro é todo homem que peleia Protege o sul da nossa pátria brasileira Caucho, portão e que sobe pelo sangue A serena, fronteira, campeiro É o grande Campeiro, portão e que sobe pelo sangue A serena, fronteira, campeiro Campeiro, portão e que sobe pelo sangue A serena, fronteira, campeiro Ele é campeiro É o grande Sacudindo e mexendo Esse baile tá bem bom Nossa, quanta mulher Esse baile tá bem bom A serena tá bem gelada Esse baile tá bem bom A galera animosa Tão pegando o ar da entrada Esse baile tá bem bom Como chegando o animal Dosta testança que a moçada Só quer dança, valeirão e alegria E o gaiteiro com sua gaita assanhada Entretendo a rapaziada Que só quer fazer folia Tá todo mundo envolvido nesse malo Você mexendo pros lados Tá loucada esse bailão A mulherada fica toda atiçada Vem chegando a madrugada E esse baile tá bem bom A mulherada fica toda atiçada Vem chegando a madrugada E esse baile tá bem bom Sacudindo e mexendo Esse baile tá bem bom Nossa, quanta mulher Esse baile tá bem bom A serena, fronteira, gelada Esse baile tá bem bom A galera animada Tão pegando o landem Esse baile tá bem bom Esse baile tá bem bom Sacudindo e mexendo Esse baile tá bem bom Nossa, quanta mulher Belita Esse baile tá bem bom Nossa, quanta mulher Esse baile tá bem bom A galera animada Tão pegando o landem Esse baile tá bem bom Esse baile tá bem bom Vem chegando a madrugada Vem chegando a madrugada Vem chegando a madrugada E esse baile tá bem bom Sacudindo e mexendo Esse baile tá bem bom Nossa, quanta mulher Bonita Esse baile tá bem bom A galera animada Tão pegando o landem Esse baile tá bem bom Sacudindo e mexendo Esse baile tá bem bom Quanta mulher Bonita Esse baile tá bem bom A galera animada Tão pegando o landem Esse baile tá bem bom Sacudindo e mexendo Esse baile tá bem bom Quanta mulher Bonita Esse baile tá bem bom A galera animada Tão pegando o landem Esse baile tá bem bom Sacudindo e mexendo Esse baile tá bem bom Nossa, quanta mulher Esse baile tá bem bom Esse baile tá bem bom Esse baile tá bem bom A galera animada Tão pegando o landem Esse baile tá bem bom Tá bonito Quero ver a energia de vocês Bozinha aí, ó É, é, forte Vai na fé Bonita Saio num caos pra indiada Que me escuta Que me escuta e a vontade Que é muita Vou tocando esse violão Causo de baile Borracheira e de cambicho Volta em meia Fergo o xixo Mas não perco a marcação E no fandango Já me pego sem demora Cantando a toda hora Algum verso de refrão Causo de baile Borracheira e de cambicho Volta em meia Fergo o xixo Mas não perco a marcação Chega mais meu amigo Adelar Xavier E canta um verso Pra esse povo Deixa comigo Que eu vou meter Vai lá parceira Segunda-feira Tem função Lida de campo E não do lixo Já me acampo E não me canso Quase nada Pra ir de encontro A China linda Que me apego E nos carinhos Já me entrego Chegando de madrugada E no fandango Já me pego sem demora Cantando a toda hora Algum verso de refrão Causo de baile Borracheira e de cambicho Volta em meia Fergo o xixo Mas não perco a marcação Chega no violão Zito Campeira Aê, Che Dali morena Teu semblante Coisa linda Gaúchada Canta verso Dali grito E sapateia Dança de fundo Posso firme Nunca posso ouvir de tudo E deste jeito É uma prosa Em cada orelha E no fandango Já me pego sem demora Cantando a toda hora Algum verso de refrão Causo de baile Borracheira e de cambicho Volta em meia Fergo o xixo Mas não perco a marcação Aí Cristiano Soares Solta a goela aí pro pessoal No causo de baile Galovel Deixa comigo companheiro Na sexta-feira Corre a ciranda Do mato E quando a tarde Vai morrendo Já se ouve a cantoria Da safaiada No banhado E da peonada Se aprumando Pro fandango Que vai ter no outro dia E no fandango Já me pego sem demora Cantando a toda hora Algum verso de refrão Causo de baile Borracheira e de cambicho Volta em meia Fergo o xixo Mas não perco a marcação Conta pra nós tio Expedito Como é que é esse caos de baile Deixa comigo Tio Cristiano Soares Chora mingando No bugio e na vaneira Noite adentro sacudindo Candieiro no galvão Trago de canha Grito de bamo No parceiro A labareda Acende a noite Noite fria no rincão E no fandango Já me pego sem demora Cantando a toda hora Algum verso de refrão Causo de baile Borracheira e de cambicho Volta em meia Fergo o xixo Mas não perco a marcação Vamo ver o balanço Da cor de laré A canteira Como é que é meu parceiro? Eu não toque a coelha nos campeões É só para o nosso patrão Pra mostrar este meu dom Sempre cantando no dom Não perco animação Com amor pelo meu chão Aprenda e desce no elo Botou nos versos em relo Cantar é minha religião O palco é meu altar Sou campeiro de sangue E exalto em meu cantar O amor pelo meu grande O palco é meu altar Sou campeiro de sangue E exalto em meu cantar O amor pelo meu grande O amor pelo meu grande Vamos lá, energia Caxias, ó Bonito, tô gostando Moreia, cojão E esta ansia surgida Neste meu peito campeiro Mas sou magual e parceiro Não tenho medo da vida Por mais que seja sofrido É lindo ver a vitória Pra deixar glasso na história E de cantar por toda a vida O palco é meu altar Sou campeiro de sangue E exalto em meu cantar O amor pelo meu grande O palco é meu altar Sou campeiro de sangue E exalto em meu cantar O amor pelo meu grande O palco é meu altar O palco é meu altar Sou campeiro de sangue E exalto em meu cantar O amor pelo meu grande O amor pelo meu grande O palco é meu altar Sou campeiro de sangue E exalto em meu cantar O amor pelo meu grande E esta música foi feita pra vocês Para o estado do Rio Grande do Sul E ao meu velho e querido pai Noé Abraão Por certo, há de estar na escuta Em algum canto deste universo Pra ti meu velho e querido Um canto a Caxias dos campeiros Pra vocês Pois nós amamos vocês Senha nos de muitas glórias Tantas lutas e vitórias No sul do nosso país Com uma mescla de etnias Foi se formando Caxias Que é um orgulho do Brasil Vieram de outras querências Buscando a sobrevivência O povo é trabalhador Amor e felicidade Vigoram nesta cidade Erguida sangue e suor Amor e felicidade Vigoram nesta cidade Erguida sangue e suor Tem gringos tomando um mate Gaúcho bebendo vinho Formando uma integração Este é Caxias do Sul A cidade do carinho Tem gringos tomando um mate Gaúcho bebendo vinho Formando uma integração Este é Caxias do Sul A cidade do carinho A cidade do carinho Grande polo industrial Tem referência mundial Tem cultura e tradição Capital dos CTGs E a grande festa da uva Que nos traz tanta emoção Por tanta diversidade Aqui se tem igualdade Tendo Deus exemplo de amor Tem gringos tomando um mate Tem gringos tomando um mate Gaúcho bebendo vinho Tem gringos tomando um mate Gaúcho bebendo vinho Formando uma integração Este é Caxias do Sul A cidade do carinho A cidade do carinho Te cantei em versos Te cantei em canção Menina bonita do meu coração Te cantei em versos Te cantei em canção Menina bonita do meu coração A gente nunca sabe se toca no rádio Eu só queria cantar e te fazer feliz A gente nunca sabe se toca no rádio Eu só queria cantar e te fazer feliz Moço do rádio Moço do rádio E eu só queria cantar e te fazer feliz E eu só queria cantar e te fazer feliz E eu só queria cantar e te fazer feliz Te cantei em versos, te cantei em canção Menina bonita do meu coração Te cantei em versos, te cantei em canção Menina bonita do meu coração A gente nunca sabe se toca no rádio a canção que eu fiz Eu só queria cantar e te fazer feliz A gente nunca sabe se toca no rádio a canção que eu fiz Eu só queria cantar e te fazer feliz Moço do rádio eu lhe peço um toque por favor Esta canção me oferece para o meu amor Moço do rádio eu lhe peço um toque por favor Esta canção me oferece para o meu amor Vem agora, vem querer Vem pra ouvir esta canção que eu fiz Só pra você Te cantei em versos, te cantei em canção Menina bonita do meu coração Te cantei em versos, te cantei em canção Menina bonita do meu coração Te cantei em versos, te cantei em canção Menina bonita do meu coração 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 Música De casa saí piazito, ansiando ganhar o mundo Deixando os velhos queridos, num sentimento profundo O instinto me guiava, tantos caminhos trilhei Deixando um rastro de saudade, nos lugares que passei Conduzindo minha vida, para um bom legado deixar Levo Deus no coração, e sempre agradeço a Ele O dom de poder cantar Sou gaúcho brasileiro, com amor por este chão Foi churrasco, xina e pandango, sempre tive tentação E o sangue dos farrapos, pulsa no meu coração E o sangue dos farrapos, pulsa no meu coração Música Ser canteiro e brasileiro, é herança que eu quis Sou gaúcho e moro no sul, isto me basta e sou feliz Trabalho de sol a sol, para a vida melhorar Pois quem do campo vem, não tem medo de lutar Conduzindo minha vida, para um bom legado deixar Levo Deus no coração, e sempre agradeço a Ele O dom de poder cantar Sou gaúcho brasileiro, com amor por este chão Foi churrasco, xina e pandango, sempre tive tentação E o sangue dos farrapos, pulsa no meu coração E o sangue dos farrapos, pulsa no meu coração Sou churrasco, xina e pandango, sempre tive tentação Sou gaúcho brasileiro, com amor por este chão Foi churrasco, xina e pandango, sempre tive tentação E o sangue dos farrapos, pulsa no meu coração E o sangue dos farrapos, pulsa no meu coração Uma palminha na mão, todo mundo Como que vamos pro surungo bem campeiro? Eu sou parceiro e na tristeza não tem mango Gostão de farra, cachaça e mulher bonita As vezes que agitam o coração num bom pandango Como que vamos pro surungo bem campeiro? Eu sou parceiro e na tristeza não tem mango Gostão de farra, cachaça e mulher bonita As vezes que agitam o coração num bom pandango Coisa bem linda, salada e achacoalhando E o gaiteiro já cheio de amor pra dar Dou mais um gole pra firma cana do braço E a prenda linda na garupa vou levar Coisa bem linda, salada e achacoalhando E o gaiteiro já cheio de amor pra dar Dou mais um gole pra firma cana do braço E a prenda linda na garupa vou levar Rasga a cor de uma, gaiteiro E a prenda linda na garupa vou levar E a prenda linda na garupa vou levar É mais uma cega que o chacoalho fica bom Esconde de tu igual um pato na toca Que nós se emboca e fazemos tremer o chão A vida é boa e é melhor numa fusarca Dessas que duram uma semana sem parar Eu sou teatino e não me entrego pras pergantas Fico com todas, meu negócio é faria A vida é boa e é melhor numa fusarca Dessas que duram uma semana sem parar Eu sou teatino e não me entrego pras pergantas Fico com todas, meu negócio é faria Se der peleia, meu trinta tá bem recheado Fico oitavado no balcão só coringando Se for preciso já fico com o facão no toco Pois sou bem louco e peleio meio brincando Se der peleia, meu trinta tá bem recheado Fico oitavado no balcão só coringando Se for preciso já fico com o facão no toco Pois sou bem louco e peleio meio brincando Quando o sol nasce meu pingo tá encilhado Fico de esfora de volta pro cafumbó Vivo o parceiro morando aqui na campanha Onde tem fartura já queigou de mocotó Quando o sol nasce meu pingo tá encilhado Fico de esfora de volta pro cafumbó Vivo o parceiro morando aqui na campanha Onde tem fartura já queigou de mocotó Eu que não tenho tanta experiência que nem vocês Me contento com umazinha por fim de semana E tudo rapaz aí E olha, não quero me gravar Mas eu sou bonito em quantia, né tia? Num balanção, véio desses Eu saio casadito no moscalo, véio E tu expedito, véio Pois olha, parceiro Eu sou um cara bem devagarzinho Nunca arrumo nada só Arrumo pra dançar no Sondancos Polícia Brasileira fora Mas quero ver O balanço, véio, nos campeões E a mãozinha de vocês pra cima aí Tá, mostrando a felicidade e a energia Polícia Brasileira O balanço, véio? F resultante, espero jogarої quieres Нет, pers advised desupe跟 a gente É o amor E a mãozinha de vocês pra cima aí De si não empretais alguém E a mãozinha de você pra겠�ras Veio de vocês pra mim E a mãozinha de você pra mim Música É o amor Um beijo E a mãozinha de você pra mim Obrigado, gente! Obrigado, Deus, pelo dom divino da vida, por eu poder cantar, enxergar, ouvir e sentir, pelo ar, pelo ar que respiro, pelo aroma que sinto e pelo gosto, pelo gosto do mel, pelos pássaros que cantam, o mar que murmura, pelas nuvens e pelas estrelas que enfeitam o céu, pelo sol que brilha, pela chuva que cai, esta energia suprema, lavando o planeta de todo, de todo o mal, pelas árvores em tantas espécies, pelos rios, pelas flores e todos, e todos os animais. Obrigado, Deus, por ter feito um planeta tão lindo, um verdadeiro paraíso. Só falta o homem aprender a cuidá-lo e saber que somos, que somos todos iguais. Essa mensagem é pra vocês. Obrigado, meus colegas de palco Felipe Nagojona, nos campeões Adelar Macedo Xavier, no baixo, nos campeões Cristiano Soares Na bateria, nos campeões Espetito Júnior, na guitarra, nos campeões E o Valdir Merona dando um postado Obrigado, gente! Obrigado pelo carinho! Eu não respeito o nome de vocês Obrigado, gente! 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 De casa saí piazito, ansiando ganhar o mundo Deixando os velhos queridos num sentimento profundo O instinto me guiava, tantos caminhos trilhei Deixando um rastro de saudade dos lugares que passei Conduzindo minha vida para um bom recado deixar Levo Deus no coração e sempre agradeço a Ele O dom de poder cantar Sou gaúcho brasileiro, com amor por este chão Com churrasco, chine e pandango, sempre tive tentação E o sangue dos farrapos pulsa no meu coração E o sangue dos farrapos pulsa no meu coração Ser canteiro e brasileiro é herança que eu quis Sou gaúcho e moro no sul, estou me pasta e sou feliz Cabalho de sol a sol, para a vida melhorar Pois quem do campo vem...